Fala pessoal, eu mais uma vez por aqui trazendo um novo conteúdo Desta vez eu vou falar sobre fotografia Muitos podem estar agora assustados Oxente, o cara tem um canal falando sobre marcenaria e artesanato Vai falar sobre fotografia? Sim, se vocês observarem aqui na capa do canal Tá lá, marcenaria e artesanatos, por que não outros conteúdos? Então eu havia falado que ia falar sobre fotografia Algum tempo atrás aqui no canal E muitas pessoas acharam a ideia boa Muitos me procuraram pelo Whatsapp E hoje eu estou trazendo esse conteúdo para o canal Esse vídeo que eu estou fazendo aqui Seria uma pequena introdução para trazer os conteúdos que virão em sequência Como marcenaria é arte, artesanatos é arte e fotografia é arte Então eu resolvi fazer essa união desses elementos artísticos Ou desses conteúdos de arte aqui para o canal Sei que tem muitas pessoas que gostam de marcenaria, de artesanato Mas também gostam de fotografia Dizer hoje que a pessoa não gosta de fotografia é mentira Ela não pode ser um apaixonado por ela Mas que gosta, gosta Porque hoje em dia as pessoas têm celulares E estão sempre fotografando todo dia para colocar nas redes sociais Não é verdade? Então eu vou estar aqui apresentando para vocês fotografia analógica e fotografia digital Como vocês estão vendo aqui Eu tenho várias câmeras artesanais Aí já está dentro do artesanato Várias câmeras artesanais São câmeras fotográficas Feitas com lata de leite que está aqui E também com lata de refrigerante É um processo artesanal que pode ser usado em diversos elementos que estão aí no ambiente Que estão no lixo Tanto lata de refrigerante ou lata de leite Como também caixa de sapato e outros elementos Que se pode ser usado para se fazer uma câmera artesanal Eu vou estar falando como fazer nos próximos vídeos uma câmera dessa Uma câmera fotográfica artesanal Eu vou estar mostrando o processo de revelação Eu digo de revelação de fotos feitas nessa câmera fotográfica aqui Eu vou estar mostrando o processo de revelação com revelador Usando o interruptor e o fixador para fixar a imagem fotográfica Ok? Então, vendo que a fotografia está presente quase 24 horas com as pessoas Eu estou trazendo esse conteúdo para também ajudar aquelas pessoas que gostam de fotografia Deixo bem claro aqui que os conteúdos que coloca aqui no canal Ele é direcionado para as pessoas que são robistas Ou iniciante em uma dessas atividades que eu coloco aqui Ou na marcenaria, ou na artesanato, ou na fotografia Quero avisar vocês que aqui no canal eu criei recentemente Várias playlists com os nomes dos conteúdos que eu coloco aqui Vocês vão observar no canal que tem uma playlist de marcenaria Outra playlist de ferramentas, de artesanatos e também tem uma de fotografia Então esse primeiro vídeo vai estar sendo colocado nessa playlist Para ficar uma coisa organizada e você quando estiver no canal Escolher o assunto que mais interessa Ok? Então, os conteúdos que eu vou estar colocando aqui É para ajudar justamente essas pessoas que gostam de fotografia Por exemplo, o artesão que fabrica suas peças artesanais Ele precisa fotografar para poder vender suas peças Seja num site ou seja numa rede social Então ele precisa ter uma boa, como é que posso dizer Um princípio bem básico de fotografia Para poder fazer um bom enquadramento Uma boa composição Usar a luz certa para fotografar o objeto Então, para esses artistas, tanto da marcenaria quanto do artesanato Esse conteúdo vai ajudar E muito Porque se você tem uma boa fotografia O seu produto, estando num site ou numa rede social As pessoas vão ver impactar com a beleza da sua peça Que você está fazendo E vai comprar Mas se você não tem uma boa fotografia A tendência é a pessoa só olhar e não, nem enxergar, nem comentar Então, esse conteúdo que eu vou estar colocando aqui no canal Vai ser justamente para ajudar vocês Espero que vocês gostem do canal Compartilhe esse link Dê aquele like aqui Você que é novo, se inscreva no canal E faça parte dessa grande comunidade Que vem crescendo muito Agradeço muito a presença daqueles que estão chegando aqui E se inscrevendo no canal Elogiando Isso me fortalece muito E me dá coragem de estar aqui diante da câmera Estar colocando esses conteúdos para vocês É isso aí Um forte abraço a todos E aguarde os próximos vídeos E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto